A Black Friday já está chegando, amigo tecker, amiga tecker. E nada melhor que você conhecer uma ferramenta de código aberto para comunicação entre você e seu cliente. Fala, tecker! Hoje eu quero apresentar para vocês o Paper Cups, que é uma plataforma completa de código aberto, ou seja, grátis, que você pode utilizar para criar um webchat ou uma central de comunicação no seu portal, no seu blog, no seu site ou loja virtual. A ideia é que você tenha um chat para conversar em tempo real com seus visitantes. Você pode ter uma central de mensagens, onde o seu atendente envia e recebe todos os comunicados em tempo real. Você também tem toda a parte de gerenciamento, onde pode ter mais de um atendente, além, é claro, de um banco de dados de respostas, onde a pessoa, o seu cliente pode enviar uma pergunta, e se for uma pergunta recorrente, você já tem uma resposta padrão que pode ser respondida. Então, tem ali uma automatização. O legal Paper Cups foi desenvolvido, foi construído através de tecnologias modernas, então você pode instalar no seu servidor, pode utilizar o Docker, pode instalar em servidores como na HostGator. A ideia hoje do vídeo é apresentar o Paper Cups para vocês, e se for interessante, em outubro eu volto mostrando como instalar lá na HostGator, porque, como eu falei, a Black Friday está chegando. Então, nada melhor que ajudar vocês a terem um site ou uma loja virtual que possa dar um atendimento bacana para seus clientes e usuários. Então vamos ver do que o Paper Cups é capaz. Eu vou começar pela parte que eu sei que vocês mais gostam, que é conhecer a aplicação mesmo rodando. Então isso aqui é a administração do Paper Cups. Isso aqui é o que você, admin, vai usar, é o que você, atendente, ou o que o seu atendente também vai usar. Então aqui, olha só, você tem uma tela onde você consegue ver toda a parte administrativa do seu sistema de atendimento, do seu chat ou do seu bate-papo em tempo real lá, que tem na sua loja virtual ou no seu portal de conteúdo, no seu blog, site, enfim, é onde você quer usar esta funcionalidade. Então aqui é um overview, você consegue ver quantos usuários estão conectados, quem são as pessoas do seu time, quem é admin, quem é atendente. A plataforma também tem a parte de gerenciamento ou de gestão de usuários. Então ela tem a parte do profile ou de perfis. E aqui você tem também como personalizar o campo ou o chat que o seu usuário vai mandar as mensagens. E o legal, olha só, você tem como mudar as mensagens ou personalizar e deixar ela com aparência ou com a cara da sua loja virtual. Então você pode mudar os textos e pode mudar as cores. Então na hora que o seu cliente entra na sua loja, ele vai ver esse ícone. Daí na hora que ele clica, estas cores todas aqui ele pode mudar. E as mensagens iniciais você também personaliza aqui neste local. E olha só que legal, o primeiro contato com o cliente, você já deixa aqui também a pergunta. Então na hora que ele manda um oi ou manda um olá, você já tem uma automatização ali. Ele já sabe, ó, olá, mande sua pergunta. Você está com dúvidas nos produtos, quer saber mais sobre a loja. Enfim, você já consegue dar um início na conversa, no atendimento. Isso é super bacana. E depois que você personalizou, viu que está tudo bonitinho aqui do jeito que você quer, você tem aqui o código HTML que você deve copiar e colar na página ou na loja virtual, no site que você quer que o seu chat apareça. E também tem outras formas de você usar aqui e ter este chat ou este bate-papo, essa central de atendimento na sua loja virtual, portal, enfim, onde você quer que ele apareça. Fora isso, aqui no Paper Cups, na plataforma, você ainda tem outras coisas bem interessantes. Você tem a gestão de todas as conversas que estão acontecendo ou aconteceram na plataforma, no sistema. Você tem também as mensagens que você ou que aquele usuário que está logado respondeu. Você tem também as mensagens que têm prioridade, que são aquelas mensagens urgentes que alguém tem que resolver algo. E tem também as mensagens que já foram fechadas, resolvidas. Então é uma gestão bem legal, hein? E para um sistema de código aberto grátis, ele está bem completinho. Essa gestão de mensagens, eu acho que é show de bola. Eu não tinha visto em nenhum outro sistema grátis como esse aqui. Se vocês conhecem algum outro, deixa nos comentários aí que é bacana. De repente eu até faço um review aqui para vocês também. Tem aqui dos customers, que são os clientes. Então você também tem uma gestão de clientes. Ainda está na versão beta, então é uma coisa um pouco mais nova. E tem as integrações. Olha só, isso aqui é super legal. Você tem como integrar o seu sistema de atendimento com o Slack, com o Gmail, com o Microsoft Teams. E olha só com quem mais? Com o WhatsApp. Olha que bacana. Em outubro, eu não sei se eu consigo mostrar o WhatsApp sendo integrado, porque é uma funcionalidade que ainda não está implementada. Se eles disponibilizarem ainda em outubro, eu mostro. Mas no Slack, eu até consigo já em outubro apresentar para vocês. Mas aí eu acho que não é tão interessante assim. para uma loja virtual. Mas vamos ver. Se eles liberarem isso aqui em outubro, eu até mostro para vocês, beleza? Então fica aí meio que marcado. Mas ó, está para chegar. Não é uma coisa que já está disponível. Então segura a ansiedade aí, amigo tecker, que eu ainda não posso mostrar isso. Mas está aqui. Esse aqui é o Paper Cup. É uma plataforma de conversa em tempo real, de atendimento em tempo real, que você pode instalar e usar no seu servidor e depois implementar na sua loja virtual, no seu site, blog ou portal de conteúdo. E no GitHub, você encontra o código-fonte do Paper Cups. É aqui que você vai encontrar o download da aplicação. É aqui que você vai encontrar também a documentação oficial. Além de um botãozinho para você fazer o deploy lá na Heroku. Só que é aquele negócio. Isso aqui é só para testar. Aqui na Heroku é legal, é bacana, é rápido, só que é dólar. Daí, se você subir isso para a produção e começar a ter muito acesso, você vai gastar uma boa grana. Então por isso que eu acho bacana a gente instalar na HostGator, que você paga em reais e aí a gente tem mais controle sobre os custos financeiros disso. Por isso, mais uma vez, se você sentir dificuldade em instalar no seu próprio servidor, deixa nos comentários. Porque lá no início de outubro, eu já volto mostrando como você instala esta plataforma de comunicação ou de chat em tempo real com o seu cliente ou usuário lá na VPS da HostGator. Eu gostei demais do Paper Cups, porque ele é super completo, é de código aberto, pode ser um pouquinho chato para instalar, principalmente se você nunca fez isso no seu próprio servidor, mas com um pouquinho de paciência, eu acho que você consegue. Mas é aquele negócio, se você quiser, eu posso até mostrar como fazer isso em outubro, como eu já falei aqui durante o vídeo. Então deixa aí nos comentários, compartilhe o vídeo, curte ele, porque quanto maior o feedback, quanto maior o retorno de vocês aí do outro lado, mais chances tem de eu fazer este vídeo antes da Black Friday. Combinado? Então é isso aí, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast, valeu! Um, dois, um, dois? Coloque um... Em outro servidor... Em cima do... Falei! Ah! Techer! Eita! De água! A luna late, a Pandora late... Mas eu amo essas duas cachorrinhas... Ainda bem que eu não sou cantor. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti